Ué, parabéns aí Sócrates, você vai ver como sua vida vai mudar com Orfeu, Orfeu e Nune, Orfeu e Ishi, Orfeu sozinho, Orfeu em todo canto Eu tava pensando em colocar o Orfeu nesse time aqui também né Um dia você pega o Akamu, um dia você pega, eu demorei mais de um ano pra pegar a Imortal Porque eu fiquei uns 6 meses sem jogar PVP, não só fazia PVR e vídeo E jogava só pra fazer as diárias, que eu não tinha Bane, não tinha meta, nossa Primeiro meta que eu fui pegar foi o Ikidivino Cara, Bane é meu pra nada, ó, Bane é meu Hipnus, que loucura, Bane é meu Hipnus, velho É que eu preciso de cura, eu quero uma Saori, gente, eu quero uma Saori Preciso de cura Não sei, esse time tá muito ruim pro... quer dizer, esse time vai ter que ser, né É, aqui qual que é o lance, que eu não tenho Yoga Dourado, né, eu conto literalmente contra ataques em área do inimigo Então eu vou contar do Orfeu aqui, do Aldeba Divino Cara, não tenho proteção nenhuma, né, você tem proteção de Xion Ó, vamos lá, ó, destaquei um Destaquei mais um, destaquei... já deu 5, hein, galera, já deu 5, hein Já deu 5 aqui no Giltão Será que eu vou dar, vou acertar esse combo nada a ver aqui, ó, mas o time do inimigo me favoreceu pra caramba, hein O Radar vai virar lenda aqui O inimigo também não tem cura, né, porque o time não cura Não, o Radar não vai explodir não, coitado É um pouquinho difícil o Radar explodir Mas só o tanto de dano que o Radar já levou Ah, vixi Ah, virou lenda, meu Radar, né, infelizmente Ó, bom que ele ganhou a energia do Touro dele, né, porque ele deu duplo turno pro Touro pra quê, então Aí a gente vai fazer o cumprinho da formação, que é o quê? Esse Shield do Xion é infinito, sacrifica o Xion, que ele é mortal Agora vamos ver aí, ó, o meu Orfeu com 3 Hicks com 50% mais ou menos de dano extra aí do Gilt, né Eu só tenho esse tanque Eu não sei se causou muito dano não, mas eu espero que eu tanque ali, né, o Afrodite e tal Mas vamos ver ali Cara, tô vendo nada Pô, já acabou ali o Xion, velho Isso que dá no Q5, velho, loucura essa Ó, vamos ver se a June vai embora Aí, ó, aí, ó Que bosta que vai trocar de vida, né Vamos ver o dano que ele vai causar agora, ó Ó Gente, foi a vida inteira do Q5 Foi a vida inteira dele, velho Gente, ó, Afrodite, só tanca, velho Que eu quero ver se a Afrodite explodir Durou lindo, olha só 150 mil, o meu nunca bateu 50 mil Vamos ver aqui, ó Vai falecer ali o... O Xion agora, vamos ver o dano 120 mil, filho Eu nunca bateu isso Agora é a hora da Afrodite explodir o céu dela Vamos aí, de carinho Agora é a vez do meu Eu acho que aqui vai dar boa, hein Vai tomar uma Afrodite aí, ó Vai lá, deu boa, deu boa Vai lá do Primm aí, ó Como foi um pouquinho estranho Foi um pouquinho estranho, mas Vamos tentar mais aqui Vamos ver aqui Aposto que o Baninho é somente o Thanatos, né Na verdade, Felipe, é interessante Enfrentar o Thanatos Aí, se ele tem que sair com uma maligna aí É punk, né Pô, o Baninho é humildo, né Nossa, cara, tuas chingas Cara, esse time tá muito ruim, velho Mas vamos ver aqui Não sei qual que é a onda desse time Não, falta alguma coisa ainda, hein Ó o Rodrigo chegando aí também Seja bem-vindo, Rodrigo Marcos também chegando Seja bem-vindo aí, Marcos Eu tô querendo jogar de Guilt aqui Mas acho que eu vou levar um foro O cara tá aqui de Posseidon, velho Posseidon O cara, eu não sei, viu Eu pretendo deixar fazer só os 11 skill dele Mas talvez eu deixe ele Ah, não sei 3-3 Será tudo 3, talvez Então 3-3, 5-3 Vamos ver se talvez dá pra deixar 3-3, 5-3 Vai dar 2 4-3, 5-3 4-3, 5-3 Eu acho que o meu vai ficar desse jeito Ah, esse aqui eu vou perder, né O cara veio com o combinho de Posseidon Aí, ó Dou até vontade de jogar com Posseidon Deixa eu ver Vou colocar aqui no No Afrodite Pra que eu saque uma liga E não vai em cima dele, né Ô, amigo Tô sim, viu A live não vai ser tão longa, não Tô, na verdade, esperando nas 10 horas Pra Pra fazer vocações no Qual o nome do nosso amigo Shura Eu acho que ele chega às 10 horas Aí vai virar lenda, né Ó, Fernandes aparecendo aí, gente Seja bem-vindo, Fernandes Quantos anos? Eu estou no Imortal 5, ó Pedro Eu vou ver esse Mila aí Espero que destaque a Murrada, né Mas a Murrada tá assim O cúmulo da derrota também E aí, game aí Seja bem-vindo Seja bem-vindo É live raro, hein Live de noite é live raro O Milada não estacou, né Esse imbecil também Até que ele causou um dano legal, hein Pô Causou um dano legal, hein Milada, hein Que maravilhoso Gitei pra caramba agora Que isso Errei a luna 100% Errei a luna 100% O cara vai dar apenas exclamation agora Ó, esse foguinho Eu nem sei quem que aplicou esse foguinho aqui Ó, na luna Ah é, que tá considerado ela alterado, né Na verdade ela não tem foguinho Ela tem alguma outra coisa Se eu soubesse disso, eu tinha eliminado ela Virou lendo Ó, aqui então A gente vai Eu podia proteger a June, né Mas enfim Vamos deixar aqui no Eu Porque o raro O Afrodite vai tancar, né Ué, por que que tem a ver Eu com o Yojo, o Elpato Agora eu fiquei confuso nisso daí, hein É, aqui o meu raro Vai limpar todo mundo Cara, você teve três ações, cara Que loucura Cara, tancar não, sou Tancar não, ó Vou até te dar ataque base aqui, ó Pô, velho Sério nisso? Nada a ver Só falta esse anônimo solo Eu só não acho que o anônimo solo Porque tem o Afrodite ali Quer dizer Agora 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 eu acho que ele me solo Ó, Pedro Seja bem-vindo, Pedro Aqui a gente não dá missplay, ó A gente dá só mitagem aqui, ó A Atena fica bugando aí o nosso negócio A Atena Travou a gente aqui A Atena acabou, velho O cara tá invisível ali, nada a ver o cara invisível Ah, eu venci, ó Temos o poder do Orfeu Galera, foi tudo Ah, foi tudo pra visível Tava tudo pra meditar Tava tudo pra meditar Tava tudo pra meditar Tava tudo pra meditar